FocoPers exige o primeiro-ministro Tauru Matandruak atu suspenda o secretário do Estado do Arte na Cultura Teófilo Caldas em Serviço, em relação ao Nia Cávan, Levanita, Madeira e Nebemate e Rotaraã. Diretor-executivo FocoPers, Maria Fátima Pereira Guterres, Rússua da Polícia atual investigação, Cleã-Bamate e Vianne-Mate, o de Bele-Ratê no motivo do acontecimento. FocoPers nos recomenda no Rússua Banai, primeiro-ministro, no Rússua Chefe de Estado, a Tubele suporta o processo, e da Né Rússua de Bele suspenda a lei, a Tua Sr. Secretária de Estado, Sr. Teófilo Caldas, deve conceder a Né San Autor, o crime, o ciclo de violência doméstica, deve conceder a resulta em minha fé, em Rússua Couto, em minha vida. Diretor-executivo Né Sublinha, dados balão, deve a sociedade civil recolhe a Rússua Família, antes ne, mate bem reta na agressão física, não ameaça quando vai divorciar Rússua Né Lá Nkabeng, já foi nedeci de taraãn. Colega Feito Nemos, é uma pressão de Rússua Né Lá Nkabeng, tem uma informação de Rússua Família, que é que nós conseguimos ameaça, dizem que o assessor é maior, ou seja, o urus, ou seja, o urus, ou seja, o tribunal. Então, nós não temos que assessor, ou seja, o serviço estadual, ou seja, o serviço estadual, ou seja, o serviço, ou seja, o urus, ou seja, o problema, e então nós não usamos o poder, como a Secretaria de Estado, nós temos que fazer o assessor, ou seja, o nosso assessor, ou seja, o nosso país, 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 ou seja, o nosso patrão. Asistência vítima, Focupers Agustin e Elisabeth, apela para o maluco, feto-nibê, sobre o problema de violência doméstica, e o trabalho da UL, que é que nós temos que defender o direito feto-nibê. Caso o refere, termina o processo de autópsia, no resultado, submeta o processo de investigação, ou de reem processo de continuação. Máte vem levinita madeira segunda-nãe, foren-síc entrega onda para a família, ou de halote. Máte vem mate o idade hat no lú, no husík hela o hang na ingat. Cariño dos Santos, daimo dos Santos, Zémen.